E aqui pode travar com um durex, com um durex, mas aqui a gente só vai marcar, ter certeza. Não está par, nem nada, se eu sair do eixo. A gente vai marcar com uma diferença. 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 Eu tenho um grupo lá que ele paga R$150 por mês. Eu tenho um grupo lá que ele paga. 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 Eu tenho um grupo lá que ele paga.